Olá a todos! Apesar dos contratempos, desejamos continuação de uma ótima terça-feira. Começamos agora mais um minuto LFTV e juntos estaremos para as principais notícias do dia. O apagão nacional que afetou 25 estados do Brasil causou bastante transtorno à população de Lauro de Freitas. Que não teve comunicação, responsabilidade com a gente aluno e não respeito pela nossa parte. Alunos que moram longe da escola, muito distante e precisam do transporte escolar para voltar para casa. E muitos não tem dinheiro, né? Houve essa necessidade de voltar para casa cedo. E aí? Como é que os alunos ficam que moram longe? A gente está aqui tudo parado. Se você filmar aí dentro, está tudo parado. Tem que ter a comunicação, né? A Prefeitura de Fátima, cidade do norte da Bahia, suspendeu as atividades escolares a partir desta terça-feira devido a um surto de Cataporá. Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação e Saúde, a decisão foi tomada por conta de um crescimento de casos de varicela no município. Um soldado da polícia militar morreu após ser atingido por três tiros na cabeça depois de uma discussão na madrugada desta terça-feira. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Vinícius Oliveira Silva, de 28 anos, lotado há cinco meses na 70ª Companhia Independente da Polícia Militar.